Mais uma corrida tecnicamente perfeita de Lewis Hamilton da Mercedes neste domingo no Grande Prêmio da Estíria. Alex Rufa aqui com a gente. O atual campeão mundial chega bem perto de um recorde de Michael Schumacher, é isso mesmo? É isso mesmo, Kalina. Bom dia, Kalina. Bom dia, Thiago. É verdade. E quando todo mundo, o mundo da Fórmula 1, já imaginava ter visto o potencial máximo do Lewis Hamilton, no sábado, debaixo de muita chuva, ele marca uma pole, na verdade duas voltas que já serviriam para ele largar na frente da corrida, mas uma pole com 1,2 segundos acima do segundo colocado. É muita coisa. Com chuva, esse tempo é um temporal. E até Toto Wolff, chefão da equipe, chegou a comentar que era uma volta de outro planeta. E não ficou por aí. No domingo, no dia da corrida, ele largou muito bem, largou na frente com o Max Verstappen em segundo, abriu 14 segundos no final da corrida e o Bottas, que ficou em segundo, 20 segundos em cima do Max Verstappen. Ou seja, Mercedes muito na frente e repetindo uma condição do ano passado. Mesmo com provas diferentes iniciando o campeonato, o ano passado começou na Austrália e em março o Bottas venceu. Logo em seguida, Bahrein, o Hamilton venceu. Esse ano, primeiro GP, Áustria, vitória do Bottas e vitória agora na estíria do Lewis Hamilton. Enquanto isso, na casa de Maranello, as duas Ferraris, que já tinham um potencial muito aquém do que tudo aquilo que a gente viu ano passado, se estranharam logo no início da prova, abandonaram com o choque do Leclerc para cima do Vettel. E próxima etapa agora, Hungria. Então, se a gente for seguir o prognóstico, no ano passado, na Hungria, venceu o Lewis Hamilton com 17 segundos novamente para o segundo colocado. Então, se a primeira etapa foi marcada pelo Black Lives Matter, essa prova agora foi o Man in Black, com um ET dentro de um carro da Mercedes. Muito bom, né? Ter sempre a companhia do Alex Sulfa aqui com a gente. Alegria já no começo da semana. Valeu, Alex! Valeu, muito obrigado! Valeu, Alex!